Estou sozinho Livre de outra vez Do amor que me fez E não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E um decrao estará Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Não tem nada a ver O amor do final Quebrou o cristal Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E por um campeão Que conectas lá Quem me рубia A minha estrada Ai estou sentindo a falta de você Ah Oh 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 Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não me enxergo, não tem nada a ver Eu tenho cinco meses que seguir Na minha entrada Que serve eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo assim que você quis Que serve pra dar valor ao meu amor E que me queira ter Me queira ter Passo na palma da mão Eu tive um amor Daqueles que matam com sabor de saudade Teu esse amor Tem quantas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Eu tenho cinco meses que me enxergo, não tem nada a ver Eu tenho cinco meses que me enxergo, não tem nada a ver Eu tive um amor Amor tão bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor E hoje estou tão só De repente em menos de um minuto Você se transformou Você se transformou E logo desapareceu Quem tava chorando E depois de muito tempo acordado E cansado E cansado de tanto sofrer Esta noite Esta noite eu dormi Eu dormi Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu E eu amando Atirou Atirou Com nervosa E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei, não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam na flor Do meu travesteiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Quem tá apaixonado faz barulho Me matando a paixão recolhida Poderir de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Só você se transformou num vulto Só você se transformou num vulto E desespero num vulto E desespero num vulto E desespero num vulto E desespero num vulto Sinto o prazer em rebelde Você está do meu Muito elegante, mas jovem Tão cheio de fim Eu ainda falo de flores Me declamo o seu nome Mesmo meu ser em 2000 graus Me declamo o seu telefone Eu não me deixei de atar Mas por rever no mundo O sentimento na roupa A doença não está Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Estou com você Daquele maldito momento até hoje Sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Olá, olá, olá Div. Nópolis! E aí! Aê! 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 Sei, não devia dizer Disse perdoar E perdoar Bem que eu queria encontrar E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Ah, pequeno, pequeno Nos preparamos tratando E chorando por tempo É minha cara e poder Eu não me morrer O sentimento não para A doença não sai O seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que por vado De não ter você Só você E esse medo Perdi até uma outra vez É meu É meu É meu Meu bem, eu queria Que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom russado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda Vestido de seda o seu manequim também te deixou Daí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço Eu também não faço nenhum bravo roubar Sem minha querida Usar de jogar no bocanto da vida Não sei o que eu faço sem meu canto Eu já me aceito A luz do meu quarto Quando eu vou deitar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver mais com Vazios na mesa Fazendo lembrar Qual canto apreceu A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Daí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço nenhum bravo roubar Sem minha querida Ou saber jogado no canto da vida Não sei o que eu faço sem meu grande amor Quem gostou faz barulho aí Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus E tocar os céus com suas mãos Onde o medo Onde o medo Onde o medo o receio se desfaz Ao saber se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Tô Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo o receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Dói Dói demais em mim Eu te ver assim dando amor Aqui nunca nem sequer te disse amor Ei Olha eu aqui Te confessando a minha paixão Com a voz do coração Será que nunca percebeu Meu jeito doce de te olhar As mãos queimando Te desejo Quando este beijo seu Minha face vem tocar Será que não vê que eu falo sério E esse cara Brincando com você Não Eu não suporto mais Ser um amigo a mais Ser um amigo a mais pra você Por favor preste atenção Meu amor Uma luz me diz Que sou eu quem vai te Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrangenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saiteira da solidão Ai, Didi, oh meu amor Sempre as notas da canção Bem-te-vi, oh meu, bem-te-vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Bem-te-vi, oh meu, bem-te-vi Brilho frágil de emoção Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como o verão O teu amigo e o teu equilíbrio Já as mãos Osa no meu coração Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como o verão O teu amigo e o teu equilíbrio O seu amigo e o teu equilíbrio O seu amigo e o teu equilíbrio Conta no meu coração Ai, Didi, oh meu amor Ai, Didi, oh meu amor Vem-te-vi, oh meu, bem-te-vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Vem-te-vi, oh meu, bem-te-vi Brilho frágil de emoção Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como o verão O meu amigo e o teu equilíbrio Já as mãos O meu coração Vem-te-vi, vem-te-vi Brilho frágil de emoção Vem-te-vi, vem-te-vi Vem-te-vi como o verão Prilho frágil de emoção Bem-te-vi